É uma maneira de ampliar a área útil do motorhome, isso aí funciona hidráulico, quando tu viaja, fecha, e quando estaciona para ter mais espaço, abre ampliando a sala dentro, como vocês viram ali, isso tudo tem um comando dos macacos hidráulicos que abre a sala e fecha, já faz parte da montagem. E a planta é isso aqui como fazer uma casa, tu compra a plataforma e escolhe o desenho da planta que tu interessa e faz. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma